Música Hoje nós vamos tratar da acidez e basicidade de vários compostos. A acidez e basicidade são propriedades conhecidas desde a antiguidade. As substâncias podem ser classificadas como ácidas ou básicas dependendo de propriedades que vão ser discutidas a seguir, sendo que a palavra ácido vem do latim e significa azedo. E alcale vem dessa palavra árabe, alcale, que significa cinzas, porque as bases muitas vezes eram obtidas da queima da madeira. Até hoje se faz sabão misturando cinza em banha de porco, por exemplo, a maneira antiga de se fazer sabão no interior. Muitas reações químicas podem ser classificadas como reações ácido-base, inclusive em reações orgânicas. Não reações ácido-base clássicas, que são as reações de neutralização, mas outros tipos de reação ácido-base. Então esse vai ser o objetivo da nossa aula hoje. Vai ser compreender quais são esses diferentes tipos de ácidos e de bases. A teoria ácido-base foi primeiro criada por Arrhenius para descrever o que eram ácidos e o que eram bases. O que são ácidos então? São substâncias que em solução aquosa produzem índios H+. Tem gosto azedo, corrói metais e, além do mais, reagem com bases formando água. Principalmente, o que nós conseguimos perceber facilmente são essas propriedades. Produzem sabor azedo, corrói metais e reagem com bases. Se produzem índios H+, em água e produzem também um índio negativo, isso é um modelo para explicar o comportamento desse conjunto de substâncias. Por que é que todas elas têm esse gosto azedo, todas elas reagem com ácidos, todas elas reagem com bases? Elas teriam que ter alguma coisa em comum. E foi essa a proposta de Arrhenius. Que as bases produzem OH- em água e os ácidos produzem H3O+, em água. Sabor amargo e adstringente. São eletrólitos, isto é, conduzem corrente elétrica. Tem textura de sabão. Se você coloca uma base na mão, ela fica escorregadia, a mão. E ela aqui reagem com ácidos para formar sais e água. Essa questão aqui é interessante e a gente já tinha visto aqui também. Fiquem com isso na mente porque eu vou discutir um pouco essa questão dos sais e da água. Então, Arrhenius, que é esse senhor, até bem bonito, ele propôs este modelo para explicar quais eram as propriedades dos ácidos e das bases. Que se baseariam, então, na presença desses íons em água. Hoje em dia, a gente sabe o seguinte. Por exemplo, NOAH. Isso é uma substância. Quando eu coloco essa substância em água, o que acontece? Ela se dissocia. É uma substância que vai se dissociar dando esse íon sovatado, que é o íon OH-. Então, íon OH- em água, a representação é essa aqui. E o ácido, íons H⁺ em água. Portanto, a representação é essa aqui. E vamos fazer um exemplo aqui do lado. HCl em água, vou pôr a água aqui para ficar igual. Em água, dá H⁺ mais Cl⁻, ambos aquosos. Então, vejam que interessante. Eu tenho de um lado Cl⁻ e tenho também Na⁺. Esses íons, se eu misturei as duas soluções, esses íons estão no mesmo recipiente. Só que cloreto de sódio é solúvel em água. Então, na verdade, não se forma o sal. Os íons que estavam em solução, que eram os íons Na⁺ e Cl⁻, e os íons H⁺ e OH⁻, o Na⁺ e o Cl⁻ permanecem em solução. Quem se forma é a água. Então, essa reação entre H⁺ e OH⁻ solvatados, dá origem à água, mas não dá origem a um sal. Dá origem, se quiserem, a uma solução de sal. Porque, senão, a gente fica pensando que a solução A vai reagir com a solução B e vai ter um precipitado, que é o sal. Não é isso que acontece. Então, a reação mesmo é uma reação de neutralização. Por isso que a reação entre solução A⁻ ácida e solução A⁻ básica é conhecida como reação de neutralização, porque os íons H⁺ e OH⁻ são neutralizados. Então, aqui isso está representado, né? O ácido nítrico é um ácido forte, dá esses íons em solução, e o hidróxido de cálcio dá esses íons em solução. Acozo quer dizer solvatado, quer dizer que existe uma camada de moléculas de água envolvendo cada um desses íons. Isso que os faz serem mais estáveis do que quando associados. E, como eu disse, a reação mesmo é entre H⁺ e OH⁻. Então, o produto dessa reação é 2 mols de moléculas de água e a gente vai ter uma solução salgada. No caso, o sal é nitrato de cálcio. E, claro, né? Eu não disse, mas eu vou precisar de 2 mols desse ácido para dar 2 mols de H⁺ para reagir com os 2 mols de OH⁻ e obter os 2 mols de água. O que são ácidos fortes? Agora existe um outro conceito, ácidos nós já sabemos, então. São as substâncias que dão origem a íons H⁺ solvatados em solução aquosa. Estamos falando da teoria de Arrhenius. O que são ácidos fortes? Ácidos fortes são aqueles ácidos que sionizam, cujas moléculas sionizam totalmente em água, 100%, dando, então, o íon solvatado e um ânion solvatado também. Essa forma de representar o H⁺ como H₃O⁺ é uma forma um pouco antiga. Eu coloquei a forma antiga porque vocês vão ver isso em muitos livros. Não existe nenhuma razão para se imaginar que o H⁺, que é uma carga positiva com simetria esférica, que simplesmente essa carga positiva atrai apenas uma molécula de água. Ela não atrai uma molécula de água. O que acontece é que nós temos inúmeras moléculas de água organizadas em volta do H⁺. A água é um dipolo. Então, o que a gente tem aqui, o que a gente tem aqui, o que é? É o dipolo. O Δ⁻, aqui, é Δ⁻. Então, isso tudo aqui representando molécula de água, sempre a ponta negativa do dipolo orientada no sentido da carga positiva. Isso é a primeira camada de solvatação. A segunda camada de solvatação vai inverter, porque essa ponta aqui é Δ⁻, essa é Δ⁺. Então, agora eu preciso da ponta Δ⁻, aqui, da água, de novo. E assim sucessivamente. Então, não tem um H₃O⁺ preferencial. Não é uma molécula de água, é um H⁺ sovatado. Mas é 100% ionizado essa molécula. Então, isso acontece com a sulfúrico, com ácido clorídrico. Por exemplo, ácido sulfúrico seria SO₃ gás sendo borbulhado em uma grande quantidade de água. Com isso, a gente obtém H₂SO₄ ionizado, já a solução ácida. Esse é o processo de formação da chuva ácida. Vai acontecer essa reação na atmosfera e essa reação que aconteceu na atmosfera vai fazer com que se forme ácido sulfúrico na atmosfera e a água chove ácida. Chove uma solução ácida. Todos esses ácidos são fortes. Todos eles são 100% ionizados. Ácidos fracos também existem. Os ácidos fracos não se ionizam 100% na água. Parte deles permanece associado, como HX. Então, aqui está querendo representar um equilíbrio, assim, onde na hora que o ácido termina de se ionizar em água, atinge o equilíbrio, o que acontece? Eu vou ter no recipiente HX, H⁺ e o ânion. Todos eles coexistindo nesse equilíbrio. Equilíbrios químicos são processos dinâmicos. O que acontece é que nós não percebemos mais mudança nas propriedades macroscópicas do sistema. Em acréscimo à teoria de Arrhenius, foi proposta por esses dois estudiosos, Bronsted e Lowry, a teoria de Bronsted e Lowry, que prescindia da água. Bronsted e Lowry falavam em troca de H⁺, substâncias que cedem H⁺ e substâncias que aceitam H⁺. Então, ácidos são doadores de prótons e as bases são aceptoras de prótons. Isso já é uma expansão da teoria de Arrhenius. Então, na acepção de Bronsted e Lowry, HCl continua sendo ácido, porque ele é um doador de H⁺. E base, aqui a água, porque a base pode receber esse hidrogênio que foi perdido pelo HCl, dando H³ ou a mais. A mesma coisa, o NH³ é uma base, porque pode receber um dos H⁺ aqui, dando que NH⁴ mais mais OH⁻. Então, essa é a ideia de Bronsted e de Lowry, substâncias que podem receber ou doar H⁺. Para doar H⁺, eu tenho que ter uma diferença de polaridade. O H ser Δ⁺ e ter algo ligado nele que seja Δ⁻. E para receber o H⁺, eu preciso que o átomo da molécula da substância tenha um par de elétrons não ligante, um par de elétrons livre. Se não houvesse par de elétrons livre, não tem como a molécula da substância aceitar o H⁺. Então, o exemplo está aí mostrando que o ácido está interagindo com a base, sendo que a base vai receber o hidrogênio. E o ânion perdeu o hidrogênio, o ácido perdeu o hidrogênio, dando origem ao ânion. Ainda seguindo com os exemplos da teoria de Bronsted-Lowry, nós vamos ver agora outro tipo de situação. O que nós temos aqui? Nós temos amônia. Amônia, normalmente, a gente ouve dizer que ela é uma base. Como assim, base não tem OH? Não tem OH, mas tem o par de elétrons livre. Esse par de elétrons livre pode se ligar com o H⁺ que vai ser fornecido pela água. O que acontece? A ligação covalente que existe entre o hidrogênio e o oxigênio da água se rompe heteroliticamente, dando um H⁺ positivo e o H⁻ negativo. Então, é esse processo que está mostrado aqui nessa equação em amarelo. E é isso que vocês têm que pensar na hora que vocês olham a equação. Ou seja, imaginar o par de elétrons livre, se ele não estiver explicitado. Imaginar essa ligação covalente polar da água, que vai facilitar a quebra heterolítica. Heterolítica escreve assim. Então, heterolítica significa que o par de elétrons que era do hidrogênio agora passa a ser do oxigênio. Por isso que o OH tem carga negativa. Essa carga negativa aqui, isso é uma forma de representar. Mas quem está realmente com a carga negativa é o oxigênio. Então, esse oxigênio está com um elétron a mais. Ele é o negativo naquele ânion. E é esse processo que está sendo mostrado nessas representações moleculares, que são modelos físicos, são modelos de umas bolas de plástico, onde a gente encaixa umas nas outras, como se fosse um lego, formando a molécula da substância, a estrutura da molécula da substância. Então, aqui é a amônia, que é uma base, porque ela está recebendo o H+. E a água agindo como ácido, porque está fornecendo o H+. Aqui está sendo o OH menos resultante da quebra da ligação da água. Vejam, não tem mais o hidrogênio. E o hidrogênio agora está na amônia, que é a receptora do H+. Parece a mesma equação, mas não é. Vejam que agora é o contrário. Nós não estamos partindo da amônia, nós estamos partindo do cátion amônio. Esse cátion amônio vai ser quem fornece agora o H+. Para quem? Para o OH menos. Então, está fornecendo H+, esse é o ácido, o OH menos é a base, dando o que agora? Amônia e água. Então, a reação pode se dar nos dois sentidos. E se dá nos dois sentidos, isso é um equilíbrio químico. Esse é um dos sentidos e o outro sentido é aquele que nós estamos olhando. Como a gente designa esse tipo de situação? A gente diz que são pares conjugados. Então, eu tenho aqui a base, lendo no sentido da esquerda para a direita. Eu tenho a base que está recebendo o hidrogênio no seu par de elétrons não ligante, dando NH4+. Então, a base dá origem ao ácido conjugado da base. E o ácido, que é a água, dá origem à base conjugada. Do ácido, essa é a teoria de Bronsted-Lowry. Isso é um equilíbrio, como a gente já viu. Pares conjugados, ácido-base. Ácido, base e seu ácido conjugado. Ácido e sua base conjugada. A teoria de Bronsted-Lowry pode ser equacionada. Essas equações, aliás, servem para as teorias ácido-base de uma forma geral. Então, o que essas duas equações estão representando são os equilíbrios químicos, os equilíbrios químicos que se referem aos equilíbrios ácido-base. A primeira expressão refere-se à dissociação de um ácido. A dissociação do ácido dá origem a H⁺ e o ânion. Essa primeira equação, a equação matemática agora, essa é uma equação química. A equação química representa uma reação química. E essa é uma equação matemática. Uma equação matemática não representa um processo químico. Representa os cálculos que se pode fazer considerando a teoria que é subjacente ao processo químico. Então, essa expressão matemática número 1 representa o equilíbrio. Qual equilíbrio? Representa esta constante de equilíbrio. Pode-se calcular essa constante de equilíbrio considerando-se as concentrações molares de H⁺ e do ânion. O produto dessas concentrações molares é o numerador. E no denominador, nós temos a concentração molar do reagente, que é a forma ionizada do ácido, a forma associada do ácido, desculpem. Aqui é a forma associada do ácido e a forma associada do ácido é o denominador. Pode-se calcular o pKa dessa constante. pKa é o menos log de Ka. Aqui, um exemplo numérico. Temos o Ka, 10⁻⁵. Vamos comparar com Ka, 10⁻⁸. Esse valor é menor do que o valor acima. Significa que o ácido que tem essa constante de ionização, esse ácido é menos ionizado do que o ácido que tem a constante 10⁻⁵. Esse ácido é mais fraco. O menos log, por exemplo, de 10⁻⁸ é 8. Isso é o pKa. Portanto, se a constante é 10⁻⁸, o pKa é 8. Para as bases, isso é uma base, que é a equação química número 2. Esta base vai receber um próton, dando HA. Então, para essa equação 2, foi escrita agora a expressão análoga à expressão que se escreveu para Ka. E está representado aqui. Aqui são simplesmente exemplos numéricos do que nós discutimos até esse momento. A cafeína é uma base orgânica e essa base orgânica é um produto natural. Essas propriedades que estão apresentadas aqui são propriedades macroscópicas. São todas propriedades que podem ser observadas ou medidas e caracterizam a cafeína. Essa última propriedade, que é a da sublimação rápida a um milímetro de mercúrio, faz com que a vácuo, a cafeína perca água e ela, por causa disso, vira o café solúvel. Então, é dessa maneira que é feito o café solúvel, porque a água pode ser sublimada e separada da cafeína rapidamente. Muitas bases orgânicas, como a cafeína, apresentam efeito fisiológico. E a química desses alcaloides é uma química muito interessante. Por que que apresentam essas propriedades os alcaloides? Porque eles têm nitrogênio em sua estrutura. Nitrogênio, aqui nesse caso, são essas bolinhas que estão representadas em roxo. E essas posições são as posições que podem receber H+. Nós dizemos que são protonáveis. Então, os alcaloides são moléculas que podem ser protonadas. E isso caracteriza várias das propriedades dos alcaloides. Música 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 Música